E vamos começar com mais uma aventura aqui em self-tip, rapaz. Estou em dúvida se eu faço as missões de acumulador de ouro ou de ordem das almas, cara. Foda que de ordem das almas... Sempre a mesma coisa, né? Tipo, só esqueleto, só esqueleto, só horda de esqueleto. Deixa eu ver as questas que elas estão dando. As de os acumuladores de ouro... Ah, pior que não é só esqueleto, né? Tem essa aqui que é do... Parece o evento do Flamme Heart, né? Tipo, é hordas de navios fantasmas. É, mas... Essa eu acho muito difícil fazer sozinho. Acho que vou fazer umas acumulador de ouro mesmo. Essa aqui que parece ser um pouco diferente, parece ser meio que quest de história, sei lá. E olha o delay do jogo. Vem, meu filho. Me dá logo. Vem por todo mundo. Uh, esqueci de mudar o barquinho. Não vamos com esse barco de noob, né? Vamos com um barquinho bonito, show. Barquinho show aqui, ó. Tem um encantamento aqui, eu não sabia. Tá, o barquinho tá show. Tá, o barquinho tá show. Tem um NPC? É um NPC. Temos players. Cadê? Mano, acho que aquilo ali... Não, acho não. Certeza que aquilo ali, aquele negócio do forte, é feito de propósito pra tu pensar que é um barco, velho. Eu... Toda vez eu me confundo. Toda vez. Olha lá, aquela pedra também parece um barco. Fica pra em cima, mano. Mano, sempre quando vocês começarem uma partida... É, sempre... Eu quase sempre esqueço, né? Mas sempre quando vocês começarem a partida, apague essas porra dessas luzes, mano. Esses caralho dessas luzes aqui, eles sempre vêm acesos. O barco inteiro vem aceso. Aí, às vezes, você esquece e sai com o barco todo aceso. E, tipo, outros players te vêm que nem aquele NPC lá, quer ver, ó. Eles te vêm de jeito aqui, ó. Lá. O cheio das luzes acesas nessa porra aí, você chama muita atenção, cara. E os caras pro PVP vêm tudo pra cima de tu. É, cadê a luz aqui, né? Ou a missão. Vamos ver a missão. Eu te comprei duas? Capitão, magnata. Ah, tanto faz, né? Ah, e sempre peguem a bandeira. Esqueci. Naquele outro vídeo eu tinha esquecido também, né? Naquele outro vídeo eu tinha esquecido. Dessa vez eu lembrei. Sempre vem aqui. Se você for fazer a quest de acumuladores de ouro, Vem aqui e pega a bandeira. Olha lá. Fica a bandeira lá, ó. O seu barco. E você ganha mais dinheiro. Você ganha... Quando você chega no level 5 dela, Você ganha 150... 150% a mais de ouro. Mano, é muito, muito dinheiro. E, tipo, você faz umas duas quests. Se for uma quest... Tem muito espaço, mano. Nessa quest você já entra na level 5. É muito fácil. Muito fácil. Hum, adoro essas quests. É só seguir a bússola. Vou soltar para... Vou soltar para... N, E. N, E. N, W, quer dizer. Não, está para a W. Está para a W. Levanta a âncora. Não sei se vocês já chegaram a ver o Mar Vermelho, né? Tipo, eu me surpreendi, cara. O efeito do Mar Vermelho é muito, muito macabro mesmo. Só faltou um monstro, né? Tipo, ele só... De... De respawn aqui no mapa, ficou meio sem graça. Se tivesse um monstro ali para te matar... Cara, ia ficar bizarro, cara. Ia ficar muito da hora. Realmente faltou isso aí. É, realmente é nessa ilha mesmo. Olha o tanto de pássaro. Primeira vez que eu vejo tanto de pássaro assim numa ilha, mano. Olha. Bom, ó. Sempre vejam... Não precisa subir aqui, né? Mas eu gosto de subir aqui. Sempre vejam ao redor antes de abandonar o seu barco. Principalmente se você estiver sozinho. Se você estiver sozinho, você tem que olhar ao redor. Olha lá. Aquela parada do forte ali já parece um barco. Sempre toma um susto. Tem o evento do Guardião de Ash ali. O que é aquilo ali? É uma ilha. Ilha ali para vender peixe, né? Olha, não tem ninguém aqui. Então podemos ir. O bafo não vai bater. Então. Ele está bem aqui mesmo. Não, pera. Não foi chegando. Não era ali. Uh, é aqui. Ó, tem um esqueminha para você cavar mais rápido que é assim. Você cancela a animação, ó. Viu? Você cavar bem mais rápido, ó. Segunda parte é o quê? Nossa, eu odeio quando eu dou só uma parte de uma ilha. Cara, você tem que descobrir que ilha que é essa aqui. Só por um pedaço dela. Se for uma cagada, às vezes você acerta rápido, né? Mas, às vezes, demora, mano. Deixa eu só ver se não tem mais nada por aqui. Às vezes tem umas coisas boas aqui. Nunca vim nessa ilha a primeira vez. E a gente tem essa ilha, né? Então vamos ver o mapa. Vamos decorar. Deixa eu acender só isso aqui para ajudar, né? Tá, beleza. Vamos ver. Uma ilha bem redondinha. Ó, aparentemente é essa aqui, né? Deixa eu talco aí. Aparentemente é essa aqui. Vamos ver. É, não? Não é? Não, não é? Não, não é essa, não. Nossa, cara. Parecia muito que era aquela ali. Será que é aquela ali? Opa. Opa. Opa, opa. É essa mesmo. É essa aqui mesmo. Achamos. Vamos desmarcar essa aqui para não nos confundirmos depois, né? Sempre desmarca, tá, galera? Porque, às vezes, você vai para outra quest e essas marcações que você fez, às vezes, acabam te confundindo, às vezes. Ou na hora que você vai fugir de um player, não sei. Você sempre desmarca, tá? É uma boa. Devil's Ridge. Conhece essa aí. Estamos aqui. Então é para a gente ir full east. Vamos tudo para o leste. Vira tudo para o leste. Vamos preparar a vela aqui, né? Podemos ver ali, ó, ficar de olho na bússola ali. Quando chegar perto do Epo, podemos soltar a vela. E partiu. Estamos um pouco longe da quest, né? Então, provavelmente, eu vou fazer um corte até chegar lá. Se aparecer alguma coisa interessante no caminho, nós... Nós mostramos. Nossa, que susto. Fez um barulho diferente para você que era um barulho. É... Ó, uma entrada secreta aqui. Opa. Opa, 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 opa. Encontramos algo? Hum... Promissor. Parece promissor. Ó, muito promissor. É um Kraken isso aqui, né? Cara, tem que ser aqui, cara. Não é possível. Olha, tem que ser aqui em algum lugar. Vamos procurar direitinho. Mano, tem muito cara que é aqui. Vamos ver aqui. Viu? Falei que na... Tem que ter uma entrada nas... Cachoeiras. Não saímos no mesmo lugar. Não, cara. Tem que ser aqui. Não é possível. Em algum lugar desses, tem que ter quest. Tem que ter alguma atualizada aqui. Não. Nossa, mano. Muito estranho, tem. Tinha que ser alguma coisa relacionada a isso aqui. Mentira que tem esse lugar aqui pra nada. Não, pra nada não. Deve ser outra quest, mas... Porra. Serinho mesmo. Serinho mesmo. Puts. Tinha que usar a bússola nessa ilha também, cara. Mas... Foda, mano. Tá, vamos seguir a porra da bússola. Talvez ele tenha outro pedaço de mapa, né? Eu não pensei nisso. Talvez outro pedaço do mapa esteja a marcação de onde está o tesouro, né? Vacilei. Só pensei nisso agora. Fui burro. Fui burro, mas... Não sempre dá essas mancadas, né? É normal. Vamos ver, né? Só um esqueletinho normal. Ah, um capitão. Caveiras, caveiras. Vamos matar esse capitão. Vamos matar esse capitão. Quero sua caveira. Venha, 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 venha. Toma. Estátua aqui também. Ah, e na tira não. Boa. E aí, safado. Vai se curar. Vai se curar não. O cara está com a veja. O cast de esqueleto. Podia ter pegado na ordem dazza ama. essa oposta tem outra quest ali, tem um item ali também nossa quase que não deu opa, estamos ficando bom de mira aqui deixa eu trocar essa lâmpada aqui mano, porque essa lâmpada padrão aqui tá me dando agonia não, é aqui não, é aqui pá também de ouro pá de ouro é mais legal nossa bússola aqui pica nosso megafone pica, nossa caneca pica e nosso balde isso é uma lanterna de respeito vamos embora bate de novo não, bate de novo não, bate de novo não, vira tudo, vira tudo ai 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 ou geralmente eu não sou tão barbeiro assim não, viu é só hoje, é só hoje tá, então aprendi, nessa caixa aqui demonstri não sei noroeste cara tentar seguir a caralho da bolsa e aí e aí tamos chegando perto tamos chegando perto opa e aí e aí e aí e aí Não foi fácil Ó, viu? Ah, viu? Ó lá Achamos o baú Então essa quest aqui não tem nada a ver, né? Mas eu queria saber Que porra de gramada é isso que esse cara tá falando, mano Aqui, aqui é uma borda gramada noroeste Hã? Mentira Tem cara aqui? Não Tá de zoa, mano Eu não consentei algum buraco? Sério, cara? Ah, deve ter sido na hora que eu bati ali, mano Não creio nisso, cara Você tá de zoa comigo Não foi player, velho Tenho quase certeza que não Eu que sou burro mesmo Nossa, mano Eu bati e não consertei, né, cara Nossa, que senhora Olha, tem um storage aqui Ah, não Tá de brincadeira, mano É, galera, tá vendo? Os vacilos que a gente dá Meu barco afundou, cara Eu devo ter batido naquela hora Que eu estacionei aqui Que nem um merda Que bateu E eu esqueci de consertar Não acontece Só acho que eu não tinha nada no meu barco Agora imagina se você tiver cheio de loot E comete um vacilo desse Nossa Fizemos a quest Não tinha nada no nosso barco Só tinha uma safira e uma caveira Então não perdemos nada Vemos outro barco aqui Tá, então Voltaremos pra aquela nossa ilha E já sabemos onde está o tesouro Então Nosso objetivo agora está claro Não perdemos tanto assim Vamos voltar pra aquela ilha Acho que Eu deixei marcado ela Se eu não me engano É por aqui, ó Devil's Ridge Não deixei marcado, mas é essa aqui Devil's Ridge Nossa, eu nasci longe Para um caralho Olha isso O jogo falou Porra, você foi um merda Agora tu vai nascer longe nessa porra Nossa, eu não acredito, cara Oh Que suado seja esse jogo Mano Eu sou um cara assim Quem me conhece Sabe que eu sou um pouco estourado Um pouco Eu geralmente fico Meio chateado Assim no jogo Bem Um temperamento meio explosivo Digamos assim Mas esse jogo não consegue Me 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 emputecer Assim, cara Como eu falei Esse foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida O jogo mais imersivo Conseguiu me prender Esse jogo é muito bom E eu não ficar puto Quem me conhece Sabe que isso é uma raridade Geralmente quando eu não tenho nada a perder assim Eu não me preparo tanto Eu já me preparo para dar ruim Digamos assim Mas o meu brother Você pode perguntar para eles Eu amo ficar Luteando esse jogo aqui, cara Enquanto não tem Nada para fazer Vamos pescar Sim Tem como pescar em movimento Olha lá A física da vara de pescar nesse jogo É uma das melhores coisas que tem Quem dera-se todo Pesca força sim Não é mesmo? E sim Dá para pescar sem isca Olha lá Está vindo peixe já Bem safado Você sempre puxa Ao lado contrário Que o peixe está indo Uma hora ele vai cansar Olha lá Quando a linha der uma broxada Você puxa Não puxa Enquanto a linha não broxar Senão o peixe foge Olha lá Enquanto a linha estiver reta Não pode puxar Tem que cansar o peixe Não sou especialista em pesca Mas creio que é assim também Na vida real Eu acho que na vida real Você Você Puxa E Puxa a vara Puxa o Carre Esqueci o nome desse Porra aqui, cara Carretilha Sei lá Que nome desse porra Ah, esse peixe aqui Ele não é tão bosta Ele até que é meio rarinho Esse peixe aqui Muito pesquei esse azul Opa Não dá para me pegar Porque eu estou cheio aqui Meu inventário está cheio de comida Você vem aqui Esvazia um pouco as comidas Aí dá para você pegar E vamos lançar Vamos cozinhar o peixe Já Já vendeu Temos vendedor de peixe no caminho Vamos Eita Pua A gente está Nossa Vai tudo para SE aí Olha lá Está piscando vermelho Está piscando vermelho Meio laranjado Tem gente fazendo Aquilo lá é player Então Pô E a gente está indo para lá Cara Nossa É bem possível Os caras matarem A gente Vamos um pouco mais para baixo Mais para baixo Andando o movimento ao redor Provavelmente eles já estão falando Ó Tem um barco se aproximando A chalupa É Acho que eles são Player mesmo Está piscando aqui Está piscando verde Por que que eu vou torcer a verde Os caras estão todos acesos Opa Vou bater na ilha Vamos bater na ilha Não pode Não pode Quero passar longe Abandonar o evento Para me matar Eles não vão Olha lá Acabaram de fazer Nossa Olha um cara de Ashe aqui Olha um cara de Ashe aqui Para 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 Se você ver essas caveiras Vermelhas Para para matar Cara Esse é um guardião de Ashe Ele tem uma chave Que abre um baú Vamos bater na chave de Ashe Mata Pega a chave Sai fora Não se cura não Papai Cara O tanque Olha lá Dupou a chave Dropa 10 dobrões também Essa eu não sabia Só que ele estiver com a vela içada Isso é um bom sinal para mim O corte é aqui Eles estão aqui Minha ilha fica aqui Nossa Muito perigoso E eles geram Com certeza Eles vão vender Nesse outpost aqui Então eu tenho que voltar Para vender nesse Vou vender no meu aqui dele Eu sou louco Deixa eu escavar Deixa eu escavar meu tesourinho ali Show E vazar Só isso Nossa Estou falando o tempo inteiro Com o microfone Fora da boca Eu sou burro Eu sou muito burro Que fumaça é aquela ali Ah tá É o farol que eu acendi Esqueci Hum Como está essa neblina inteira Isso é bom para mim Talvez eles não me veem aqui Olha lá Eles não vão me ver aqui Oh coisa boa E geralmente Achar o tesouro Nessa ilha Vai ser fácil Não é uma ilha Complicada Tá Não vamos estacionar Que nem um merda Dessa vez Ou talvez vamos Vira 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 Não Não vamos estacionar Que nem um merda Dessa vez Estamos salvos Beleza E Nossa Essa ilha está brilhando Mais que árvore de natal Puta que pariu Vamos lá Matar fucking cobra Tá Estamos em que parte da ilha Mano Hum Tamo certo Opa Barulho de canhão Os caras não estão me vendo aqui Não Primeira vez que eu vi Essa neblina tão forte Assim mano Tá então A ponta da pedra é aqui Tem uma pedra É Por aqui No mapa Tá Que parte da ilha é essa mano Talvez estejamos na parte Errada da ilha É Acho que estamos na parte Errada da ilha Essa parte Não é pontuda Então a gente está Do outro lado Essa parte Não é pontuda É do outro lado Da ilha mesmo Vamos correr pra lá Nossa Não consigo ver Meu barco Então os caras Com certeza Não estão me vendo Mano Olha lá Não consigo nem ver Meu barco direito Nossa Esse meu monitor Aqui está com Um brilho Muito alto Pera aí Deixa eu dar uma diminuída Aqui nele Rapidinho Galera Pronto Pô Vocês de novo Meu irmão E eu estou sem bala É só correr Então eu acho Que a parte Pontuda Da ilha É essa aqui Né Então Aqui Essa é a parte Pontuda Da ilha A parte Pontuda Da ilha Está desse lado Então temos Que vir Para cá É aqui Mesmo Ali A pedra Isolada Então está na frente Daquela pedra Isolada Ali Geralmente Essas Quests De tesouro É bem Tranquilo Mesmo Então ele está Bem aqui Achamos A mosca Opa 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 Alguma coisa No navio Cozinhando Se tiver deixado Estou fudido Oh Senhor Jornada concluída Finalmente Não era para ter demorado Isso tudo Cara Porra Vai dar uma merreca Essa porra Mas eu gosto De fazer Essas missões Ó Quando deu Coração Desbloqueada Ganhamos Ative Porra Jurava Que eu estava 45 Estou 43 Três ainda Porra Então Só temos Que devolver Isso no outpost E não vai ser Esse outpost Os caras estão lá Não estou vendo eles Mas foda-se Eles estão lá Com certeza Olha lá Saíram dali Já Os caras já saíram Dali Então Geralmente não Com certeza Eles foram Para aquele Outpost Eu vou para o outro Passei duas horas Fazendo essa porra Imagina você Afundado E perde a porra Desse tesouro Cara É isso que eu falo Geralmente eu não fico Puto Eu fico chateado Assim Mas não fico Puto Esse jogo O que vale É a aventura Tipo Você vai ver A merrequinha Que eu vou ganhar Por esse tesouro Você vai ver Eu não estou Atrás Do tesouro em si Do dinheiros Não quero dinheiros É a aventura A sua recompensa Nesse jogo É a aventura E sim Ela te recompensa Demais A aventura A aventura Nesse jogo É a melhor coisa Eu não estou Nem por dinheiro Quero mais As conquistas E a aventura Só As conquistas São legais De fazer Olha lá Os caras saíram De lá Eles são inteligentes Foram para Ancient Spire Com certeza Opa Olha lá Tá vendo Quer ver Que é aquele Leão forte Não É a porra De um barco Mesmo Os caras Vão vender Em Plano e Outpost Cara Não acredito Porra mano Por que vocês não foram Vender em Ancient Spire Porra Vocês são louco Mano Eles estão indo Pro lado Ao contrário De mim Isso é uma boa Nossa Tô falando Que eu tô Muito miroso Esses dias Porra Agora eu fiquei Encucado Com esses caras Mano Que que eles Estão fazendo Ali Velho É os caras É os caras Quero ver se eles estão Com a bandeira Do emissário Atrás Só quero ver Essa porra Das ondas Deixar eu ver O mar Tá bem agitado Agora Cadê os caras Ali Não tô vendo A bandeira De emissário Será que são Outros players Opa Eles viraram Pra mim Não Eles não viraram Pra mim Estamos chegando Pô Mas Muito sem noção Isso Cara Só se eles já Venderam E tão saindo fora Né Não Muito difícil Depois de vender Aqui Eu vou seguir aqueles caras Pra ver se Dá pra fazer Uma aliança Com eles Cês vão ver Que com certeza Eles vão me atacar Quando eu chegar perto É essa montanha Ali O Flandel de Post Geralmente tem essa montanha Mesmo no meio Tá um pouco mais rápido Agora recolhe tudo E estacionamos Show ali Certeza que Pronto Agora pra gente Não ir muito longe Espera passar um pouco Da ponte Vamos virar aqui Um pouquinho Desvira Show Pode deixar aqui Vamos vender Pode abrir Essa porra Pode colocar coisa Aqui dentro Isso E Como eu não vou atrás Da coisa Vamos vender a chave Também Foda-se Fecha Fecha E vamos pegar o bal Acho que foi o mesmo Que a gente começou Foi o Planet Outpost Que a gente começou A jornada aqui Acho que foi Bem 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 Parecido Tem que abrir E vender as coisas Pra ele Olha lá Que miséria 2.400 Miserinha demais Mas é aventura Não liga Pra Dinheiro Nesse jogo Pior coisa que você faz Ficar ganancioso Aí você vai Vai ficar aqui Fazendo Tem quest Que demora 4 horas Pra você fazer Aí você vai lá Vai ser atacado Vai perder tudo Se você levar a sério E ficar muito sangue Nos olhos Você vai ficar puto Vai ficar puto E vai quitar do jogo Isso não é bom Então Esteja aqui Pela aventura Tem essa Essa visão Eu não sei Pra quem vender A chave Geralmente é pra Mulher aqui Do Black Market É Cinco Dobrões Vamos ver o que ela está vendendo aqui De missão pra gente Vai Eu quero Daqui a pouco Eu vou sair Vamos Ou fazemos amigos Ou Vamos ser afundados E vamos sair Não tem nada a perder E não Temos Ó Evento do barco Ali Aquele evento É um saco Fazer sozinho Não tem como Pelo menos pra mim Os caras Estavam aqui Mais pra SE Se não me engano Agora quando a gente Quer achar os Play A gente não acha Sempre assim Vamos ver se eles estão Estão marcados No mapa Ah Eles estão Marcados E se está Se está Se mexendo Se está Andando Não Não parece que está Andando Eles estavam carregando No baú Não estão Tá Se eu não Ver os caras Aqui A gente vai Terminar Esse vídeo Por aqui Galera Então Isso aí Foi mais uma aventura Uma quest Básica Do jogo Básica Bem básica Que eu demorei Duas fucking horas Pra fazer Não estou acreditando Que eu Fiz burrice Eu fiquei Uma hora Naquela ilha Procurando O que eu tinha Que fazer E Não Foi burrice Minha Geralmente Não demora Tanto assim Só se você For burro Que nem eu Então Aquele velho Abraço Vamos ficar Por aqui Então Falou